Aqui é o Mário Leal, bem-vindo ao meu canal Primeira notícia agora, da semana GTA V passa de 90 milhões de unidades enviadas para as lojas Caralho, GTA V, é um jogo bom pra caralho Todo mundo joga, não tem quem não jogue, né? Jogo bom pra caralho E 90 milhões mesmo, muita coisa, muita coisa Vamos pra próxima então Os trailers que foram lançados essa semana de filme A Deadpool Foi o trailer do Deadpool novo E do Venom Que é um dos jogos que eu pretendo botar no canal Que eu fui ver E uma parte do trailer do Deadpool Confiraem o trailer do Deadpool aí Eu achei foda pra caralho uma parte Que o Deadpool, ele defende um tiro de doce com uma panela Tá, é o que tem a ver isso aí Sabe o Bate-Ground? Bate-Ground tem aquela panela A panela é tudo Aquela panela é prova de tudo Tem até uma notícia aqui do Bate-Ground Pra mandar pra vocês aqui Desculpa o que eu já ia A cada dois segundos A cada dois segundos Um jogador de Bate-Ground Bate-Ground, né? Morre com um golpe de frigideira Caralho, a cada dois segundos Entendeu? Porque Porque os caras vão matar o cara, né? E o cara fica despreendente com a panela E quando a gente vai chegando mais perto Vai ir defendendo os tiros Quando vê, tu mata A cada dois segundos Cada... Tá louco A próxima então Aqui já falei Porra O maior jogo do mundo Vai ser pra celular, mano Tá louco O mundo que é o Bate-Ground Vai ser pra celular Espero ver como é que vai ser Acho que seja bom Jogos do Vingadores também Vai ser lançado Vamos ver como é que ia Essa merda E... Ah, essa notícia aqui Meu Deus do céu Eu acho que é 15 mil dólares Eu acho Uma coisa assim O cara compra Uma skin de arma Eu acho que era do... Do Ponto Strike Eu não sei Acho que é do Ponto Strike Eu não sei Paga 15 mil dólares Uma skin, cara Isso, tipo Tu não vai deixar o carinha melhor Não vai deixar o... Não vai ser o foda do jogo Tu vai, tipo É só pra melhorar Deixar mais bonito o jogo, meu Nada a ver Sem graça pra caralho, não O cara deu ser rico, né? Aqueles cão pra caralho Aqueles caras que tem dinheiro pra... Mais de merda, tá ligado? Tipo... Tá louco Olha E... Deixa eu ver aqui demais A próxima notícia então Que... A passagem de ônibus vai voltar agora pra 3,40 3,40 nunca foi Eu falei 3,50 Por aí 3,40 acho que nunca foi Que eu saiba É, tem que tá barato Que eu saiba Que eu saiba É o mundo público Não vim pra atacar nada Pra se fazer o que É isso aí E... Uma notícia aqui que eu aboço Eu achei uma bosta, né? Mas vamos finalizar com essa última notícia aí Que o Google, né? Vai fazer... Jogos Vai fazer plataforma de jogos De telefone, né? Celular Eu acho que cada... Que o Google tem um monte de coisa pra corrigir, né? Como o YouTube, várias coisas, né? E quer criar mais coisa Mais bobagem Mais coisa que não é desnecessária, tá ligado? E eu acho que vai ser uma bosta Mas... Mas o que eu quero fazer é fazer, né? Tomara que dê certo E... E tenha alguma utilidade, tá ligado? Mas vamos ver Finalizando aí Finalizando aí Última notícia aí de última hora Um avião com o CD Tem um passageiros Da companhia aeronave Saratov Cai na região de Moscou Nesse domingo de 11 Não há sobreviventes De acordo com o promotorial Dos transportes da Rússia Traz a ser do desastre Com o voo comercial Com o maior número de mortos Desde a queda do avião Da chapacoense Em novembro de 2016 O voo decolou Às 2h21 Aqui no Brasil Era 9h21 Do aeroporto Domodedov Na capital da Rússia Com destino A Orkok A cerca de 1 km E 700 né De Moscou É perto da fronteira Com a Cazaquistão Quatro minutos depois Perdeu o contato A comunicação por rádio Com a tripulação Foi perdida Alguns minutos após A decolagem A aeronave Desapareceu Do radar Disse um Porta-voz Da Federal da Rússia Transporte aéreo A aeronave De módulo Automov AN-149 Levava 65 passageiros 16 tripulantes Tá louco Mano Pregamentos Da aeronave Foram encontradas No solo Coberto de neve No distrito De Hameski Pertencente A Moscou Uma equipe Com 167 pessoas Está trabalhando No lugar Do acidente Tá louco Mano É muita Muita pessoa morta Realizando Com uma notícia triste Mas é isso aí Até a próxima Dê um like no vídeo Se gostaram E se inscreva no canal E até a próxima Com mais um vídeo E a nós Mano